Tentando meus versinhos eu vou Tentando a mim mesmo enganar Hoje o céu amanheceu azul Mas tive vontade de chorar Amanhã será um novo dia Mas não sei se vivo até lá É guerra, guerra e mais guerra Avião jogando no ar É gente suja de terra Guitarra, bomba e radar Foguete canção seu lugar Flores, poesia e luar Olha a natureza quanta cor Ouça o murmúrio lá do mar Cantem comigo por favor Cantando a gente esquece de chorar É hippie, psiquiatria, transplante do coração Vie de samba, magia, duas matas, Bahia Futebol, evolução, evolução Evolução, evolução Evolução, evolução Cantando meus versinhos eu vou Eu vou, eu vou O Zé pega a mula vai campear Pega seu boi vai carrear Pega a neixada vai capinar Pega a viola pra cantar Canta lelê, canta lalá Canta lelê, canta lalá Pega a marmita e vai pra roça Leva a canjica, leva a farofa Leva a cuscuz, leva a feijão Cânica é forte não, não leva não Mas leva esperança no coração Mas o Zé mal vestido, Zé tá cansado Mas Zé tá feliz, tá consolado Já nascendo de tudo lá no roçado É muito querido no povoado Já foi saquistão, já foi delegado Já dançou baião, já dançou chachado Quando o galo canta, Zé levanta Pega a moringa, molha a garganta A sombração não espanta Não faça arcanha, não recebe manta Virgem Maria ou Virgem Santa Mas o Zé vai novena, Zé vai à missa Zé tá cansado, mas não tem preguiça Não conta a briga, não guarda rixa Se alguém insiste, não teme barbixa Arrasta no chão como lagartixa Zé na pernada é um grande artista Zé faz de tudo e sabe fazer De irmão vai de serro e sabe vencer Canta lalá, canta lelê Canta lalá, canta lelê Só a maldade não sabe fazer Mas só a maldade não sabe fazer Só a maldade não sabe fazer Pega seu gol e vai carregar Pega a enxada pra capinar Pega Pega Pega